Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube Que tá falando com vocês, é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo sonduzinho Bug, simbora, sem mais E play Bugzinho Mais forte de One Piece, mano, tenho certeza, filho No final, o bichão vai ter um poder sinistro, anota o que eu tô falando Rodrigo Zinho, sente o fogo, pompa Pug sama tá lançando bomba Pug sama que chama, chama outra cidade Que tomba, é um palhaço estrela Não, calma aí, vamos Moleque Nossa, muito padrão, já mei O brabo no cartaz de procurado, vivo ou morto, eu que decido como será o espetáculo O chique de empeldar o fice, Marini Ford, meu palco O que lua, ficou de pé, agora permanece ao meu lado Cai, socorra, que sou acho que minha tropa de mercenários Acabaria até com o Shank, se não tivesse cansado Obvio, velho, obvio Obvio Nossa Nossa Fala Nossa Acho que tipo caia amanhã O ouro cháu e já fui a minha espada Espanhar só nobre Quase o imperador Pra que não pegou o espalho Caraca, foo desse o grau da espada Eu sou homem em pedaço Como cortar, que se separar Melhor espada assim do mundo Parece,ocus,ocus Por mim, o mundo logo te esquece Maria não esqueceu Olha o mal que eu fiz Vem que ser listo que eu Como eu sempre quis Maria não esqueceu Olha o mal que eu fiz Vem que ser listo que eu Como eu sempre quis Como eu sempre quis Com pompa Com pompa Brabo, velho Com pompa Com pompa Com pompa Não é doido, né, velho O bug É a circulação do Roger Pra quem não pegou o spoiler Muito bom, velho Pô, esse bug da série Eu gostei muito, velho Teve gente que eu não curti Mas eu achei que ficou impecável, mano Nossa Abandonou seus sonhos, pra que? Nossa Abandonou seus sonhos, pra que? Abandonou seus sonhos, pra que? No mundo assim bem grande Eu não sei mais o que eu devo fazer No mundo assim bem grande Ela seizures Eu não sei mais o que eu devo fazer No mundo assim bem grande Nossa! Cigara, pois é Só de pensar que quase o exibutei Eles me levaram pra uma prisão Bem protegida, mas eu escapei Já tô com bom, velho Depois da guerra, Shishibuka e Ye Yonkou, né? Cara, o bug virou Yonkou, mano Cara, é muito o coach Não tem como, velho Eu amo o bug, velho Caraca, esse refrão ficou ruim E tipo, eu queria muito que me laçasse um bagulho Que no final Deixa eu só ver se não vai ter alguma coisa no fim Filzinha desses Ei, Marceline Tipo, eu queria muito que tivesse um bagulho Que no final o bug realmente ele é forte pra cacete Ele tem um poder sinistro, tá ligado? Porque Como será que seria o despertar da Barabara no Mi, rapaziada? Tipo, ele ia conseguir Separar o oponente Isso ia ser uma doideira, né, mano? Porque Ia ser muito roubado isso, na verdade Tipo, imagine Tirar os braços Ou tirar A cabeça Tipo A fruta do Law, tá ligado? Ia ser da hora E na teoria, mano O bug é o counter de todos os 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 Espadachins, né? Porque ele não pode ser cortado Porque ele já é cortado, tá ligado? Então, cara Que doideira Zin Que música foda Que letra linda, mano Adorei, tá ligado? Altas referências Curti muito Eu quero muito que o bug seja muito forte no fim, velho E ele vira o Rei dos Piratas Imagina se o bug vira e o Luffy, não, mano Ia ser um puta plot, né, velho? Mas o Wada não ia fazer isso Porque Enfim, é um show, né? Mas Simbora Vamos aqui pra ficha técnica Beatmaker Dakvir WB E Zin Voz, letra, mix e master por Zin Guitarras e vozes extras por WB Edição por Andy Ilustração por Lu E é isso Muito foda Enfim, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rapos de vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou E falou E falou